Olá, sejam bem-vindos ao canal Eu Testei. Hoje eu estou trazendo para vocês aqui a câmera Samsung Galaxy Camera, que o nome é Dan. O modelo dela é o EKGC100. Então, o que ele é? Obviamente ele não é um smartphone, ele tem chip 3G, ele tem um monte de coisas aqui, mas ele não é um telefone, ele não faz ligações. Ele é mais uma câmera com smartphone do que um smartphone com câmera. Isso a gente já percebe logo aqui no design. O design não tem nem um pouquinho cara de smartphone. A gente tem que ele é grosso, tem essa parte aqui para pegada, tem uma lente grande, então ele não tem a menor cara de smartphone. Para o tamanho dela, ela é leve, mas se a gente fosse comparar com o smartphone, 300 gramas é um peso bem considerável. Ela é compacta e não é nem pequena. A gente tem aqui 13 por 7 centímetros, então isso também é algo que afasta ela bastante de um smartphone, porque é bem grossa, são quase 2 centímetros de espessura e para um smartphone isso seria exatamente bizarro. Mas ela pode ser comparada até com outras câmeras compactas, até mesmo nesses casos ela até fica um pouco maior do que o normal. Esse modelo que a gente recebeu, ele é um branco, um branco bem bonito, mas ela também tem na cor preta se você quiser. O branco suja mais e chama mais atenção, além de deixar ela com uma cara maior, mas ela se destaca entre os outros modelos, chama mais atenção você ter uma câmera branca, bonitona e tudo mais. Aqui nas bordas a gente tem esse detalhe em plástico azul, ela é toda em plástico, provavelmente algum policarbonato. E aqui a gente tem esse detalhe em azul, atrás toda a tela com as marcas de dedo, como a gente pode ver. E para fotos ela é bem ergonômica, mas como o guia é eletrônico, fica um pouco a desejar. Imagina você jogar com a mão nas lentes, eu já mostro para vocês, é bem esquisitinho. Então, o que a gente tem aqui em cima? Aqui em cima a gente tem o flash embutido, esse botão de liga e desliga. Ela não desliga exatamente, ela entra em stand-by e meio que fica ligada como se fosse um smartphone. Isso acaba gastando um pouco mais de bateria, mas a gente vê depois. Aqui a gente tem o microfone, ela não é estéreo, tem esse microfone. Aqui a gente tem o botão de zoom e o botão de disparo de foto. Aqui na frente a gente tem esse belo conjunto de lentes da Samsung. É uma lente zoom, bem grandona, wide, né? Já já eu falo mais a respeito. E a gente tem a luz de auxílio de olhos vermelhos e flash. Aqui do lado a gente tem a entrada para o fone de ouvido e temos também a conexão micro USB. Aqui nós temos a cordinha, né? Vem com ela, essa cordinha. Aqui desse lado a gente tem uma saída de som, o botão para ativar o flash. Aqui embaixo nós temos a conexão padrão para tripel, que deixa ela mais próxima de uma câmera. E a gente tem aqui a tampa, aqui você tem acesso à bateria, ao cartão micro SD e aqui ao micro SIM. Aqui a gente também tem uma conexão micro HDMI, que você não precisa dessa tampa aberta para usar. Você pode, aqui a minha unha é grossa demais, vai ser um parto abrir, mas eu vou fazer um hack aqui. E aí você pode ver que você pode manter a conexão micro HDMI aberta sem precisar manter todo o resto. E a parte de trás, obviamente, a câmera até deu problema no foco aqui, é dominada por essa super mega master big tela. Essa tela, que aliás é vidro, ela inteirinha é de toque, a gente vai ver aqui, ela é enorme para uma câmera. Isso é realmente incrível, eu nunca vi uma tela tão grande para uma câmera. E aqui a gente tem 4.8 polegadas, ela é muito grandona e que dão ao usuário uma ótima prévia do que vai fotografar. Fica muito grande essa foto aqui na tela, você consegue ver muito mais detalhes. Não é a Super AMOLED que a gente tem aqui, mas é a tecnologia HD Super Clear Touch, capacitiva, multi-toque, tem 16 milhões de cores, resolução de 1280 por 720 pixels, ou seja, ela é HD. Para tirar e visualizar fotos, maravilha, é uma grande tela, mostra detalhe preciso, tem bastante espaço para guardar todos os comandos acessíveis que você precisa na câmera, para todos os lados, então ela é uma ótima tela para uma câmera. E para o smartphone também, não fosse o probleminha que a gente tem de ergonomia aqui, por parecer demais com uma câmera. Hardware e processamento, vocês já estão vendo aqui que ela está esquisitinha, que eu dei uma travadinha aqui. Então, o que é o processamento dela? Vou mostrar aqui para vocês informações sobre o sistema. O sistema é potente para aguentar tantas funções. A gente tem um quad-core, Cortex A9 com 1.4 GHz, acompanhado de um chipset Exynos 4412, quad, quad-core também, e GPU Mali 400, que é a mesma do iPhone. Para suportar tudo isso, tem 1 GB de RAM. Não é o máximo do mercado, a gente encontra já aparelhos com 2 GB de RAM, mas já dá para o gasto, não é uma maravilha. Nos nossos testes, a gente fez o teste com o aplicativo AnTuTu, que é de benchmark, ele fez 10.194 pontos. É uma boa marca, mas não se compara a outros aparelhos como o Nexus 4, que é um aparelho novo também, o Galaxy Note 2, outro aparelho da Samsung. Na câmera, tudo sai nos conformes. Ela é bem rápida, no gatilho, tira a foto super rapidinho. Logo, ela faz o foco. Você tem aqui, já já mostro mais para vocês da câmera, mas mostrando rapidamente. Ela não vai fazer foco aqui, lógico. Ok, tivemos uma foto aqui. Ela está bem estranha agora, ela está dando umas travadas meio esquisitas, para vocês verem que eu testei. É pura verdade, eu testei a verdade. Vamos voltar aqui com ela. No uso normal, além do que a gente está vendo aqui agora, a gente pode notar uma lentidão mínima, no caso da multitarefa, que é o que a gente está observando aqui, que ela aparentemente deu uma travada. Então, a gente vai ter que reiniciá-la. Enquanto isso, a gente vai falando um pouco a mais dela e vocês já vão tendo uma ideia de como funciona aqui. Como a câmera fica sempre em stand-by, funcionando no fundo do sistema, isso acaba comendo uma parte do processamento. A gente tem uma lente grande, a gente tem um processador grande com a câmera, então isso acaba comendo um pouco do processamento e prejudica um pouco outros aplicativos. No geral, nada que incomode muito. A gente teve esse problema aqui agora, não sei se foi pontual ou não. Nos testes, ela não teve problemas muito graves, então eu creio que, no geral, não apresente isso. Eu vou mostrar para vocês aqui o jogo. Isso é bizarro, né? Jogar Blood and Glory na sua câmera. Mas sim, no caso da Galaxy Camera, isso é possível. Depois disso, eu vou falando de outras coisas. Nas conexões, é uma das câmeras mais versáteis do mercado, porque, afinal de contas, a gente tem aqui Wi-Fi, ABGN, Dual Band, Bluetooth 4.0, GPS com a GPS, GLONASS também, que é o sistema russo que vocês querem aqui. Que é o sistema russo de GPS, Hotspot Wi-Fi e a gente tem aqui até o 3G com o Micro SIM. Ele tem também DLNA e AllShare, que facilita o compartilhamento de fotos com outros dispositivos eletrônicos, como TV, Blu-ray, DVD, entre outras coisas. Ele também tem a tecnologia USB on the Go, isso é bem legal também. E com isso, você permite a conexão de dispositivos com fio, como mouse, teclado, um monte de coisa para você digitar, ou até editar um pouco as fotos. Por exemplo, com o mouse, você pode fazer edições muito mais facilmente nela. Então, aqui eu tenho um exemplo de jogo para vocês, esse é o Blood and Glory Legends, que é um jogo relativamente pesado. Vou mostrar para vocês como é o processamento. Ela também conta com Wi-Fi Direct, que é bem legal no caso de ser uma câmera, porque com Wi-Fi Direct você pode se conectar a outros dispositivos via Wi-Fi, mas sem necessariamente precisar estar todo mundo em alguma rede. O próprio aparelho cria uma rede Wi-Fi e você pode, por exemplo, passar fotos para as pessoas que também tenham aparelhos com essa tecnologia. Então, quando aquele monte de amigos juntam em cima de você e quer uma foto, ah, essa foto que você tirou, eu posso pegar também? Sim, dá para você fazer isso ao mesmo tempo. Você pode conectar até oito aparelhos aqui nele. Ele funciona com micro SIM, como eu falei para vocês, é desbloqueado para qualquer operadora e tem a função Smart Network, que ativa a conexão sem fio só quando a tela está ligada. Isso acaba, graças a Deus, economizando um pouco de bateria e é uma bateria que vai muito rápido, então isso é melhor. Nos sensores, ela tem giroscópio e acelerômetro, ela é bem simples nas conexões. Vou mostrar aqui para vocês o joguinho. Sistema e usabilidade. Bem, se a gente já tinha aplicativo e sistema operacional em televisor, agora a gente também tem aqui em câmeras, como é o caso da Galaxy Camera. A boa notícia aqui é que a gente tem Android, bem conhecido, e a versão embarcada é a 4.1.2 Jelly Bean. Não é mais atualizada, mas está quase lá, fica bem pertinho do que a gente precisa. Junto com o Android, a Samsung colocou nessa câmera um monte de recursos bacanas, específicos para a câmera, que deixam o ato de fotografar mais divertido e bem mais criativo. São recursos que profissionais não apreciariam muito, então essa é uma câmera não exatamente para profissionais, mas que para quem quer fotografar para se divertir, fotografar viagens, eventos, fica muito mais legal. Um deles é o Voice Control. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês o Voice Control. Como o próprio nome já diz, a gente controla a câmera por meio da voz e funciona muito legal, mesmo com o inglês macarrônico. Vou mostrar aqui para vocês, se a câmera quiser colaborar com a nossa equipe agora. A gente pode ver aqui, tirar fotos. Você pode falar Smile, Cheese, Capture, Shoot, gravar vídeos, timer, auto-settings, tem um monte de coisa que você pode falar. Então, se você chega aqui, Cheese. Ela não te obedece, porque isso é bem legal. Aí você chega, Smile. Ela está me ouvindo, mas ela não está querendo me entender. É bonitinha ela, né? Ou ela está tirando várias fotos e eu não sei. Então, vamos ver. Shoot! Ah, ela tirou uma fotinha agora. Olha só, vocês podem ver minha linda foto da mesa. Deixa eu pegar o nosso modelo gatinho, para eu não ficar tirando fotos no branco, que fica meio sem graça, né? E com essa lente gigante que ela tem, só para vocês terem uma ideia aqui. Ela é gigantona. E lá vamos nós dar uma travadinha de novo, tá? Tá bom o negócio aqui hoje. Tão travadinha. Ah, só que bonito. Ela já nos deixou na mão novamente. Então, o que mais que eu posso falar aqui para vocês? Se você instalar o aplicativo Remote Viewfinder no smartphone compatível, geralmente da Samsung, você pode ver a foto, né? Por exemplo, você não precisa estar com a câmera virada para você. Você pode ver a foto que vai sair e até clicar uma foto pelo smartphone. Para compartilhar as fotos com os amigos antes que eles peçam, como eu falei, tem o share shot, que é o compartilhamento via rede Wi-Fi. A gente tem aqui o gatinho de novo, então vamos ver se ele quer falar agora. Shoot. Não. Shoot. Smile. Ah, tirou. Ainda bem. Assim eu não pago tanto mico aqui. A opção Buddy Photo, Buddy Photo Share, envia foto ao e-mail dos amigos com os rostos que forem reconhecidos na foto. Você também pode enviar as fotos via Bluetooth, DLNA, enviar direto para eles através do Instagram, Facebook, chat on, um monte de coisa aqui. Vamos ver, ó, compartilhar via. Você tem aqui já um monte de opção. Pode ir direto para o Dropbox, você pode já também configurar para as fotos serem direto para o Dropbox e você não perder nenhuma foto, se te roubarem ou alguma coisa assim. Então, você pode levar direto para o Instagram, Picasa, tem um monte de coisa. Aqui, aqui embaixo, Wi-Fi Direct também para você enviar. É uma função bem interessante. Outras funções legais são o Best Face e o Best Photo, que fica mais difícil de você errar uma captura. Com o Best Face, você tira cinco fotos e você pode escolher aquela em que o seu amigo não está piscando. Isso vale para todo mundo na fotografia. Deixa eu ver se eu consigo uma aqui para a gente. Vamos voltar para a câmera. E vamos regular aqui, ó. Você pode ter o modo inteligente, automático, avançado. Vocês aproveitam e vão vendo um pouco da interface, vendo como ela é extremamente bonita. Vamos ver aqui, então. Modo inteligente. Modo inteligente, ele tem todas essas coisas aqui. Embelezar rosto. Aqui, Best Photo. Então, você mantém a câmera fixa e veja só. Ele está tirando, tirou oito fotos ao mesmo tempo. E aí, você segura quais miniaturas você quer selecionar. Você pode selecionar várias delas e o próprio programa junta quem tiver com o olho aberto, quem tiver com o olho fechado. O próprio aparelho junta. Isso é realmente uma evolução e vai salvar muitas fotos. O Best Photos, ele tira oito fotos consecutivas e você pode escolher a que ficou melhor. É ótimo para criança, para cachorro e essas coisas que não param de se mexer. Para ajudar ainda mais quem tem problemas com objetos a serem clicados, tem o Action Freeze. É uma função bem eficiente. Deixa eu ver aqui. Aqui é Action Freeze. Aqui, congelar a ação. Então, para que que serve? Cães que não podem de abanar o rabo, pulam muito rápido. A câmera pegou tudo o que a gente testou realmente. É como se ele conseguisse parar a cena. Vamos ver se talvez com a minha mão. Vamos ver então. A minha mão estava se mexendo. E vocês podem ver que ela conseguiu parar perfeitamente a foto aqui na câmera. Mesmo com a mão em movimento, ele tira uma foto como se a mão estivesse parada. Isso também funciona super legal. Outros modos inteligentes também acabam ajudando em situações específicas. No Waterfall, efeito de véu, fotografar a cachoeira. No Light Trace, ajuda a fazer aquelas fotos com caneta de luz também, que é bem legal. E tem outros mais comuns, que é paisagem, silhueta, pôr do sol, noite, fogos de artifício. E no modo automático, ela faz tudo sozinho para você. Se você quiser enviar algo mais trabalhado, mas antes de chegar no computador, ela também tem um editor de vídeos e também tem um editor de imagens. Na Home, o ícone da câmera fica sempre aqui. A gente pode ver que não importa o que a gente esteja fazendo, ela vai estar sempre com a câmera, o ícone da câmera aqui. A gente também tem aqui o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o aparelho não envia notificações dos recursos selecionados. Então, isso é bom porque assim você pode tirar as fotos sem ficar recebendo e-mail no meio, tweet, essas coisas que podem incomodar. Fica mais fácil para você ficar tirando fotos. A interface aqui, como a gente pode ver, é a TouchWiz, que é a interface que a Samsung coloca em cima do Android. Ela foi pensada aqui para a câmera, para funcionar assim com o smartphone, no caso aqui o aparelho deitado. Então, foi realmente bem pensado. Eu achei bem legal também o jeito com que a Samsung lidou com isso. Como o smartphone pode ser algo demorado de ligar, como eu falei também, a gente tem o modo Fast Power On, que ativa durante 24 horas maior velocidade para deixar a câmera pronta para a foto mais rapidamente. Você deixa, como eu falei aqui, no stand-by e qualquer coisa você está com ele mais ou menos sempre ligado aqui, embora o foco tenha ido embora. Para a segurança, obviamente, como a gente tem nos smartphones, você pode colocar a senha na câmera, no cartão de memória, e também você pode travar o aparelho à distância e encontrar ele através de conexões sem fio, já que ele tem GPS, 3G, etc. Ainda em segurança, como eu falei, ele permite que você se conecte ao Dropbox, ou a S-Cloud possa fazer backup de cada foto assim que ela é tirada. Quem gosta de tirar aquelas fotos da turma com a câmera apoiada na mesa vai ficar chateado, falando aqui ainda em usabilidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês a câmera. Não ficou muito bom aquele negócio que você coloca em cima da mesa, porque a lente é tão grande que quando você ativa ela, ela não deixa a câmera ficar equilibrada. Ela cai e você não consegue tirar fotos na mesa e isso é maldade. Vai precisar de um tripé ou vai precisar realmente segurar a câmera na mão. No uso geral, como smartphone, computador de mão, é aceitável. Confira e-mail, navegar na internet, chicar Facebook, fica razoavelmente confortável. Não é o must do conforto, porque ela é grandona, grossa e tudo mais, mas dá para usar assim para o que você precisar se você não for chato. Aplicativo, vou passar rapidamente aqui, porque tem bastante coisa e o vídeo já está gigante, eu nem falei das fotos. Então, a gente vê aqui. Temos ajuda ao SharePlay, como eu falei, assistente de fotografia, uma edição rápida, calculadora, câmera, chat em grupo, chat on, que é da própria Samsung, Chrome, clima, configurações, configurações de serviços do Google, contatos, downloads, dropbox, e-mail, editor de vídeo, Facebook, galeria, o Game Hub, que é uma loja de jogos da Samsung, o Gmail, Google, Google+, Groupcast, que é para você gerenciar redes sociais e tudo mais, Getol, que já vem com Instagram, internet, local, manual do usuário, mapas, ou seja, você tem até mapa no meio da sua câmera, legal, mensagens, um gerenciador de arquivos, um tocador de música, navegador GPS, que também pode te dar a direção de onde você vai, mais uma coisa interessante. A gente tem aqui o Paper Artists, que é para você colocar filtros nas fotos, mas não é muito legal, pesquisa por voz, Play Filmes, Play Livros, que são lojas de livro e filme, Play Store, relógio, um roteador Wi-Fi, o S-Memo, o S-Planner e o S-Suggest, que são da Samsung, esse daqui sugere aplicativos, o S-Voice, que é tipo a Siri da Apple, então você pode dar comandos por voz, como a gente já viu, Samsung Apps, mais um vídeo player, um YouTube, e aqui fui eu que baixei. Então, são coisas normais. A gente também tem o Google Now, que é aquele que a gente já viu por aqui, que você mantém aqui pressionado, aqui eu só gostaria de mostrar também o gerenciador de tarefas, então você tem acesso ao Google Now, que não é o caso do que eu estou fazendo aqui, mas em todo caso a gente também tem acesso ao Google Now, que funciona super bem, te mostra a previsão de tempo, o resultado de jogos, um monte de coisa pelas quais você interessa. Ele tem 3G, mas não tem telefone, como eu já falei, mas você pode usar, por exemplo, o Skype ou o Fring, também tem entrada para fone de ouvido, você pode usar ele como telefone, só não pode fazer chamadas de vídeo, porque não tem câmera aqui atrás, já ia ficar esquisito demais. Finalmente, chegamos na câmera, depois de falar tanto, nem achei que a gente ia chegar nessa função, mas chegamos. Para fazer jus ao nome, essa câmera aqui conta com uma senhora lente, como eu já falei, é uma Samsung Zoom Lens, ela tem uma distância focal de 4.1 até 86.1 milímetros, sensor CMOS de 1 por 2.3 polegadas, e tem sensor de 16 megapixels, além de 21 vezes de zoom. A lente é wide, tira fotos maiores e mais largas, tem 23 milímetros essa lente e conta com a ajuda desse zoom, que é óptico, respeitáveis 21 vezes. Tem estabilização óptica de imagem e o flash auxiliar aqui, o flash amigo aqui que a gente vê, ele é de xenon. O ISO vai de 100 a 3.200, algumas câmeras nem tão profissionais já oferecem 6.400, mas ele só chega a 3.200, e ele tem também o ISO automático. A abertura do diafragma vai de 2.8 a 5.9, a velocidade do obturador vai de 1 por 8 a 2.000 segundos no automático e de 16 a 2.000 segundos no manual. Sim, como eu falei para vocês aqui, ela também tem... Não quero ver isso agora, gente. Ela também tem os modos manual, o programa, o que faz dela, sim, uma boa câmera para você explorar. A gente tem aqui avançado. Então, eu fui cortada pelo telefone, como a gente pode ver, e nós temos modo avançado. Como eu falei, nós temos aqui, eu apresento o programa, eu vou colocar aqui no manual. a gente pode decidir várias coisas. Nós temos aqui, a gente vê que a interface é bonita, você passa aqui a abertura, ele ainda dá uma explicada do que é cada função. A gente pode ver aqui também o ISO, sensibilidade, velocidade de disparo. Então, ele também tem recursos manuais para quem quer se divertir com isso. É uma interface muito bonita, funcional, parece os anéis de uma câmera, fica muito bonito. E para quem quer aprender, você vai falando a respeito de cada configuração e você vai treinando e ajustando tudo sozinho. A gente também tem foco contínuo e por toque, tem autofoco centralizado, multi com detecção de faces. O sistema de medição é similar, multiponto centralizado e detecção de faces. O macro funciona a partir de 10 centímetros e você também controla o flash e o timer. Os efeitos disponíveis que a gente tem na hora, deixa eu voltar aqui para o automático. Não, eu não queria tirar foto, você sabe disso. Bem, eu apertando realmente o botão da foto não tem muito o que ele fazer, né? Então, vou dizer aqui, temos várias coisas. Aqui embaixo, você pode escolher efeitos já na hora, num estilo meio Instagram. Retro, cores mais cidas, nostálgico, tem um monte de efeito aqui que você pode escolher também. É bem variado e dá para exercitar um pouco a criatividade. Com esse conjunto, as fotos ficaram boas, conforme eu vou falando para vocês aqui, estamos mostrando algumas fotos. um profissional que usa uma DSLR teria críticas, mas o usuário amador ou que simplesmente quer tirar os melhores cliques, ela é bem ideal. As fotos têm boa acuidade, cores bem resolvidas, mas ligeiramente lavadas em situações de muita luz. Mesmo sendo uma lente bem luminosa, ela não faz milagre com pouca luz. Não é preciso nem estar escuro demais para que ela produza imagens totalmente pretas. Em iluminação média, interna, ela produz granulados, mas a acuidade e as cores se mantêm. A estabilização ótica é outra que também não faz milagre e te deixa na mão quando a situação é de pouca luz. O vídeo é feito em Full HD de 1080 linhas, formato MP4 a 30 fps, mas também tem modos menos definidos, mas que guardam coisas legais. É possível, por exemplo, você filmar em HD a 30 fps ou 60 fps. E tem também o modo WVGA a 120 frames por segundo, que é mega, mega, mega interessante. Significa que ele grava em câmera lenta e isso pode render horas e horas de diversão, como a gente está vendo aqui nesse vídeo do Pombo Pi. Eu garantei horas e horas de diversão para mim filmando Pombo Pi, com certeza. A gravação do vídeo é decente, teve boas filmagens, em alguns modos o foco é automático, mas durante a filmagem em 120 frames por segundo não é. O som é bom e alto, mas infelizmente, como eu falei, não é estéreo. O zoom é bem silencioso, não interfere no vídeo e você também pode filmar com efeito se você quiser. Música e mídia. Quem pensaria que poderíamos ouvir música ou ver vídeo em câmera? Fora os que você fez, obviamente. Mas sim, dá para você ver tudo isso aqui. Vou mostrar para vocês vídeos assim que eu perceber quais eu tenho aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui o nosso vídeo de sempre para vocês verem como é a qualidade dessa tela, que não é Super AMOLED, nem AMOLED, mas tem uma qualidade muito boa. Como eu falei, tela de 4.8 polegadas, muito boa para ver vídeo, brilhante, colorida, é muito legal. O único problema é que ele é um pouco pesado e difícil de segurar, mas não tem o menor problema. É pouco prejudicado, mas é muito legal para assistir vídeo. Como tem conexão micro HDMI, você pode conectar ela em uma TV HD e assistir produções independentes ou outros vídeos, fotos da viagem em grande estilo. No som, a gente não tem nada demais. Deixa eu ver aqui se eu mexo no volume. Aqui a gente vê no zoom. Tem conexão para fones de ouvido convencionais, mas não tem nenhuma na caixa, nenhum fone na caixa e vamos combinar também. Seria bem esquisito usar fone de ouvido em uma câmera, mas vocês podem ver aqui. Um pouco do som do vídeo. Agora parando um pouquinho aqui com o exagero. Vamos ver aqui, vou mostrar para vocês a music. Vamos ver a music. Vamos ver a music. Move slack jagger. Esse é o volume máximo. A gente pode ver que não é muito alto. Por que não é muito alto? Porque aqui do lado ela tem só essa saída de som que não é muita coisa. Ainda assim, é uma tarefa possível, satisfatória. o som é bem alto, contrário para o zoom da câmera, mas é distorcido por ter só essa saída do lado e é uma saída bem pequena. Com fones fica bem melhor, apesar de como eu falei não vir nenhum na caixa. Bateria e armazenamento. Deixa eu deixando aqui nos videozinhos para vocês verem. Não, não é aqui. Vamos voltar no vídeo aqui para vocês ficarem vendo a beleza da tela enquanto eu vou falando a respeito desses outros detalhes. Bateria e armazenamento. Como a gente tem uma tela enorme e todos os componentes adicionais de uma câmera decente, a bateria aqui não é lá aquelas coisas. Em stand-by, coisa que a gente não costuma fazer com câmera, ela chega a 10 horas. Em uso intenso, chegou a 380 fotos, uma duração um pouco menor do que uma câmera convencional. E para funções de smartphone, como o que mais que eu posso dizer aqui, o que teria de função de smartphone como e-mail, jogos, etc., a gente não alcançou 5 horas. Gravação de vídeo, 3 horas. Para gravação de vídeo até que é bem decente. Espaço interno, pelo preço que custa, deixa um pouco a desejar. A gente tem 4 GB, dos quais 3.97 estão disponíveis ao usuário. Então é quase tudo. Se ela só tirasse fotos, o espaço seria ótimo. Mas como a gente também tem aqui aplicativo, jogo, filme, etc., seria bom pelo menos uns 8 GB. Ainda bem, como outras câmeras, ela aceita cartão de memória micro SD e pode ir até 64 GB. Mas infelizmente não tem nenhum cartão na caixa do produto. Não é possível dizer se é um problema isolado ou comum, mas uma coisa que é importante salientar, eu estava utilizando um cartão de 2 GB normal e eu perdi algumas fotos, eu perdi informação. Quando eu coloquei um de 8 GB classe 4, pelo menos, que é um pouco mais veloz, ele passou a funcionar normal. Mas então fica a dica para vocês, no caso de fotos assim, principalmente com vídeo Full HD, essas coisas, o melhor é você utilizar um cartão de memória mais veloz. na caixa. Eu já mostrei para vocês no unboxing e também nem tem muito o que mostrar, mas a gente tem câmera, a fonte dele aqui, que é simplinho, e uns guias de usuário. É só isso, não vem mais nada de nada aqui. Então, para quem é? Quem já se cansou de câmera compacta, umas iguais às outras, quem sempre quis um smartphone com uma lente decente, quem quer parar de reclamar disso, vai apreciar essa câmera. Quem procura algo prático, pequeno, mas barato, não vai considerar uma Galaxy Camera uma boa opção, porque o preço médio dela é de quase 2 mil reais. Então, não é uma boa opção para quem está querendo economizar. Profissionais vão curtir muito o modo manual, mas se não quiserem tanta coisa de tecnologia como aplicativos, também não. É uma câmera para quem quer se divertir, para quem quer funções de smartphone, para quem realmente quer uma coisa diferente, que é essa nova moda das câmeras com smartphone, que a gente também já tem modelos da Nikon e da Polaroid nesse mesmo caminho. Então, os prós e contras. A favor, ótimo conjunto óptico, até rimar um pouquinho, ótico conjunto ótimo, possui Wi-Fi, 3G, aplicativos, é um smartphone dentro de uma câmera, design bonito e bem acabado, enorme tela de toque. Contra, o preço é bem elevado, o aparelho é grande e pesado, a bateria é de curta duração, e quando aberta, a lente não permite que a câmera fique de pé fazendo com que a gente tenha probleminhas na hora de tirar foto de grupo. No geral, é isso, eu gostei bastante dela, ela deu algumas engasgadas e deu uma decepcionada em algumas coisas, mas no geral, é muito divertido brincar com a sessão de fotos dela, ela tem uma ótima qualidade de lente, e é muito divertido brincar com os efeitos, com o filme em câmera lenta, eu gostei bastante dela. E pena que é muito cara, mas no geral, eu teria uma. Nós ficamos aqui então com a câmera Samsung Galaxy Camera EKGC100. Tchau, tchau!